Galera, eu cheguei aqui pra assistir a pré-zero, tudo por um popstar, e olha só, a fila tá pequena, mas isso é porque eu cheguei cedo, e vai ficar muito legal, e eu vou mostrar tudo pra vocês. Será que eu vou conseguir tirar uma foto com o Felipe Neto? Música Aí galera, tô aqui na pré-estreia, tudo por um popstar. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui, de tudo que vai rolar. Isso aí, quem vai falar aí galera? A gente, ó, muito obrigada pela presença de vocês, vocês vão estar loucos pra ver o filme, esse filme é um sonho realizado, é alegre, pra todo mundo que é fã, espero que vocês veem. Atenção que agora eu vou falar de Slava Body Disco Disco Bike, finalmente vão dar as caras no Brasil! Aperta o botão dele aí, e mira na gente, beleza? Galera, já tô aqui em casa e o filme foi muito legal. O filme conta a história de três adolescentes que são muito fãs de uma banda que tá vindo aqui pro Brasil, e aí elas fazem literalmente de tudo pra tentar ver, né, essa banda. No final dá tudo certo, e a história é muito linda, muito legal, muito maneira, eu gostei muito do filme. Mas infelizmente não deu pra tirar foto com o Felipe Neto, porque ele tava em outra sala, né, e no cinema tinha várias salas, e aí deu pra... Mas eu consegui tirar foto com várias pessoas famosas, vários amigos, então, eu me diverti e eu tô feliz, é isso que importa. Então, esse foi o nosso vídeo, espero que tenham gostado, deixa o like, se inscreve no canal e clique no sininho pra receber todas as notificações de vídeo novo aqui no meu canal. Então, beijo, abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho